O meu amor O meu amor Ai, 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 ai O meu amor Quando eu me lembro Eu me lembro O seu amor, do seu querido Do momento de felicidade e do tenura Do momento de felicidade e do tenura A mim você é louvar Dos beijos, a mim você é louvar Dos beijos Ai, 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 ai Sempre estou sentindo, não sei porquê, quero ser teu marido. 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 Vê todos a mim, fãs, com o ar Vê todos Ai, 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 ai